Feita pelo Franchuli, que eu tava com umas saudades, tem muito alecrim, tem muito alho, tem muito sabor, olha só, canelone recheado, ravioli, ravioli recheado, canelone é o compridinho, parece o canole, começou, começou, foi dada a largada, bora, bora, dá os ingredientes, vamos lá, vamos lá, dá os ingredientes, costela de boi do nosso querido Alexandre Franchuli, você vai precisar de uma peça de costela de boi, Muito simples, uma peça de costela de boi, sal a gosto, ervas aromáticas, azeite, duas cabeças de alho, olha, os alhos inteiros, cebolas em fatias e papel alumínio Só, é uma receita bem fácil, Regina, na verdade, de muitos sabores Olha, fica maravilhosa, essa é a costela de boi, a costela de boi tem vários tipos, tem de ripa, tem lã, a outra que se chama janela, eu também não sabia, eu fui estudando Janela eu nunca ouvi falar É janela, a janela é a parte do meio Ah, tá Aí eu, porque, né, eu como e tal, mas eu não sou especialista em carne, mas eu conheço pouco, aí tem Entende, essa qual que é? Essa aqui é a janela Essa aqui é a janela? É a parte do meio A parte do meio A de ripa é aquela que é mais ripadinha mesmo, né? Isso Que tem essa É, exatamente, é Os ossinhos É, exato, porque é assim, tem a dianteira e a traseira, né? Tá Aí a parte traseira é a melhor, porque é a dianteira que ele faz mais força, né? Então é mais dura É mais dura Tá Então, é uma costela bovina, você procura a costela bovina, o açougueiro Bastante carne, né? É, dá Dá licença, lavar as mãos pra gente olhar Ai, vou comer um monte de pastas daqui a pouco Aqui, Regina, a gente vai fazer o seguinte, ó Roubar alguma coisa da mesa, você viu, né? Não, eu coloquei no fogo Ah, meu Deus Brincando com você Aí eu Aí, cadamos Bom, aí, Regina, aqui a gente vai fazer uns cortes Uns furos Essa receita, sabe o que é legal, né? Fala É você Ela é simples de fazer, a única coisa é o tempo De assar Que você vai assar, você tem que deixar ela totalmente coberta com papel alumínio Você vai usar bastante papel alumínio E bastante tempo de forno E bastante tempo de forno pra ela ficar, soltar os ossos, assim, sabe? Ela fica maravilhosa Ai, feliz dia dos pais, atrasado Oh, muito obrigado, Regina Foi mandar o teu beijo pra todo mundo Foi lá na cantina Tava trabalhando, né? Sempre, graças a Deus É bom trabalhar, eu gosto Eu gosto também Também não precisa exagerar, né? Trabalhar é bom, mas descansar é necessário, né? É, que às vezes a gente exagera, né? Mas enfim Furos aleatórios É, e fazer vários cortes Porque aqui, ó O que a gente vai fazer? Vai colocar azeite E vamos colocar o sal grosso Eu coloco... Com o sal grosso fica bem melhor Deixa eu ver como você vai fazer É, vamos... Aqui, ó Vamos pegar uma forma Vamos colocar aqui, ó Só pra gente colocar o sal Azeite Tem gente que coloca manteiga, mas eu acho que com azeite... Mais gostoso Ficou mais gostoso Bastante azeite Porque aí o que acontece? O sal, ele vai aderir à carne Ele vai ficar grudadinho, né? Na carne Então é sal grosso É, o sal grosso fica melhor Como que eu sei a parte da costela que eu vou colocar pra cima ou pra baixo? Então Ó, o ossinho tá embaixo Ah, o osso pra baixo É, o osso é sempre pra baixo Na hora de assar A carninha pra cima É, a carne pra cima Eu vim aqui pensando Quais as perguntas que a Regina pode fazer sobre a costela? Que pergunta que você pensou? Pensei todos Quais os tipos de costela? Deixa eu estudar Já fiz Já fiz Aí você não sabe o que acontece, Regina Conta Eu chego na cozinha Quem tá lá? A mãe? A mãe da... A mãe da Patrícia A Patrícia A Fanchule Aquele jeitinho bonitinho dela Muito bonitinho É carne de boi ou é de vaca? Pronto, já derrubou já lá no primeiro Aí eu falei Não sei Aí já não sei Não vou fazer essa pergunta Aí... Não Aí fica o pessoal em casa que descobre Aí ela falou pra mim que a de vaca é mais gorda Aí eu falei Não sei E isso aí Essa pergunta eu não vou fazer Essa pergunta ia me derrubar já de cara Não Eu poderia perguntar Mas é que já tá no nome da receita É de porco ou é de boi? É de boi Pronto Substituir, né? Ah, você faz furos dos dois lados É, aqui na verdade é só uns pequenos assim Ah, tá Porque tem o osso também Se a gente não pode furar muito Senão ele vai... A gente vai acabar desmanchando Uma coisa legal, Regina É que o pessoal que assiste o programa Mulheres, né? Muita gente, ela reproduz as receitas que todos os culinaristas vêm E fazem pra vender Sim Então, aqui ó A pessoa tem que tomar cuidado Ela fala assim Ah, costela é barato Custa em média 18 reais o quilo crua Depois da assada, eu fiz todos os testes Vai sair 45 reais Ah, porque diminui Diminui e você tira o osso tudo Ela perde mais de 60% Então tem que tomar... Não vai pôr o alho nada agora? Não, agora... Não, aqui eu vou mostrar agora Vamos colocar... Não, vamos colocar tudo Alho... Não, vai... Você abriu o papel alumínio? É, não, é porque eu... Ai, adoro alecrim Eu também Eu... O alecrim é uma delícia E o alecrim faz bem, né? Pra tudo Faz bem, o cheirinho gostoso É... Na carne eu acho que fica fantástico Também acho Eu aceio aquela com alecrim Com... Ó, esse aqui, ó... É tomilho? Tomilho Maravilhoso Ó, salsinha Cebolinha, tomilho Aqui, ó... Ah, nos furos Eu imaginei mesmo É, a gente coloca nos furos Coloca o alho inteiro Com casca e tudo? Com casca e tudo Eu lavei, né? O alho E aí a gente coloca Um baixo, assim, daqui Onde você achar um... Um lugarzinho Um lugarzinho Você vai colocando os alhos Fica maravilhoso, viu? Nossa Ficou muito boa Precisa temperar de véspera? Olha, Regina Eu vou falar a verdade Eu temperei Já sei Eu fiz durante a semana Quase inteira A gente comeu costela Nossa Fazendo os testes Fazendo os testes E o pessoal em casa gostou, né? E eu chamei um amigo meu Também o... O Moraes, né? E ele também comeu Ele... Gostou Nossa, adorou Vamos mandar também um abraço pra ele Até eu mandava um abraço Não sei se você viu o Luke O Luke Que vem aqui O Lucas Sischer Sim É, ele não ganhou Mas ele participou lá Mandar um abração pra ele Não ganhou, mas participou do quê? Ele mandou um negócio de brigadeiro É, mano Ah É Mandar O Zaquini também participou, né? Ele participou, eu não vi Naquele, no museu mais doce Isso É, o Zaquini participou também Ah, eu não sabia Eu vi que o Zaquini pediu pra postar É? Uma coisa lá Eu postei pra ele Então, eu vi a postagem do Lucas E aí eu escrevi pra ele Ah, do Lucas eu não vi É, eu vi ontem à noite Eu vi ontem à noite Será que estamos falando da mesma coisa? É, sim Esse do Zaquini já tem mais de uma semana Ah, eu vi ele postando ontem Que foi, acho que parece que foi a final ontem Não sei Ah, bom Não sei se foi o resultado O que importa é que são dois profissionais maravilhosos São E duas pessoas do bem, né? Boa Pelo menos eu gosto muito deles Eu também Ó, Regina, aqui ó A gente coloca Não tem problema os alhos que vão ficar aqui Tá Tá? E aí aqui a gente Falta colocar a cebolinha E o tomilho A gente acabou não pondo, sabia? Não colocamos o tomilho Não colocamos Outras ervas Você sempre usa bastante manjericão Hoje você não trouxe É, manjericão na carne não fica legal Não ficou Pra meu gosto não ficou bom, não Tá Eu achei que ficou O manjericão eu acho que ele fica mais legal em molho Na massa Na massa Exatamente Ah, Flori Deixa eu pôr pra aquecer Nossa, que chego Ontem eu vi um pouquinho Deu um Programa? É Eu vi Aí eu vi no final Aí vocês me perguntaram Se o Fefito vinha ou não Aí eu vi que ele não vinha Eu falei Ah, então Mas tem sempre alguém que não come carne Hoje em dia tá assim Um come carne Outro não come Outro não come glúten Outro é louco É Ali na Na cantina Na padaria Eu vejo isso Aqui, ó Regina O que a gente vai fazer Sempre do lado Quer que eu segure esse? Não, então Aqui a gente vai fazer diferente Aqui, ó A gente vai fazer uma Uma caminha de cebola Embaixo Tem espaço pra você trabalhar aí? Tem Tá Pode ser a branca ou a roxa Mais saborosa? Eu acho que mais saborosa a roxa Tá A roxa ficou mais saborosa Quero saber Pra fazer igualzinho Você faz Ó, ficou bom, viu? Igualzinho E as fatias são grossas Tem que cortar grossa Você reparou bem Porque é como a gente vai Ela vai ficar bastante tempo no forno Aí se você pôr fininha Ela vai desmanchar, né? Aí você colocando assim Você consegue Ó, tá vendo? O osso Tá pra baixo Aí aqui, ó O que vai gastar mais Nessa receita É papel alumínio Nossa senhora Papel alumínio gasta Ai É papel alumínio vai Vai Eu fiz uma Uma costela Que tinha mais ou menos Uns Uns 10 quilos Nossa Essa tem quanto? Uns 2, 3? Essa aqui tem uns 3 Porque a costela É o seguinte, ó Você pode Comprar ela Já assim Ou como você vai Tipo, nesses mercados Municipais Mercadão Ela vende O açougueiro corta Então eu comprei Uma enorme Eu falei Eu não vou levar Tão grande assim No programa Que na hora de enrolar Aquele é papel alumínio Nossa senhora Tem que chamar todo mundo Pra enrolar Não, aí eu já fiquei imaginando, né? A Regina de um lado Segurando Eu falei Nossa senhora Vai sujar tudo Ia ser o desafio da costela Nossa, mais papel alumínio Não, é Então O O importante nessa receita aqui É realmente Ter bastante alumínio Por quê? Ele vai O alumínio que vai fazer Ela assar Como se fosse num bafo Ah, tá Você entendeu? Ela vai ficar E daqui volta pra forma É, aqui vai mais Mais alumínio Eu vou te ajudar Posso? Não, pera aí, Regina Pera um pouquinho Não Põe embaixo Olha Vai dar cebola Não, não vai Vai dar certo Vai Pera aí Põe papel alumínio Aí, ó Entendeu? Caiu um pouco de cebola É, eu vi Mas não tem problema Põe aqui A gente pode pôr em cima Que isso não Pronto, aqui sim Ó, inclusive Vamos fazer o seguinte Vamos pôr mais cebola aqui Essa cebola vai ficar maravilhosa É, ela vai assar junto A Regina gosta da risada A Regina gosta da risada, né A cebola Gosta o que eu faço Não, mas na verdade é o seguinte A cebola Tinha de pôr a cebola por cima Entendeu? A cama é por cima, pessoal Vou ter que corrigir É um beliche É É um beliche Essa é boa É dos dois gatos Põe embaixo Põe cima Com a estrelinha no meio Olha, amiguinha Vai ficar uma delícia Eu falo, gente Que sexta aqui é quase sábado Vai, virou Na verdade é assim, né Tinha o beliche aí Olha que confusão Rapaz Aquela cebola é pra pôr no cuchinho Ai, Franchule Você lembra, né, Regina? Ai, que saudade que eu tava Antigamente tinha o beliche E tinha o... O triliche O triliche O triliche Na minha casa tinha o triliche É por isso que... Que era abicama Nossa, quem dormia na abicama Passava mal E quando descia Cai lá de cima Meu Deus, que fase, viu Ai, Franchule O boi dá risada Bom, chega de papel alumínio Que eu... Deu papel alumínio? Deu Quer passar mais uma? Vou passar mais uma Pronto Ai Pronto, eu dou risada gostoso Ai, eu... Eu tenho pro... Cadê a... Você quer essa daqui? Você quer outra? A mesma Essa forma aqui, ó Só pra... Aí coloca na forma Então, agora falando sério Agora sério É importante ficar muito bem embaladinha Muito bem embalada Pra simular o bafo Exatamente Então, aqui vai ser como bafo, né? Aí você coloca no forno Em média a 170 graus Não pode pôr muito forte Tá O forno a 170 graus Uma hora por quilo Quando faltar... Já põe no forno quente ou... Já põe no forno quente Tá Quando faltar meia hora Aí você tira e deixa... Deixa ela no forno assim, ó Uma hora por quilo É, aí você deixa só finalizar Pra ela sair... Quer mostrar? É, brancona, né? Quer mostrar? A gente mostra, Prontinho Vamos mostrar agora O Gustavo Brown, que vai participar do júri Vem pra mesa com a gente Pode ser? Claro Ó, eu pus a menorzinha Ai, que lindo Essa aqui, ó É a parte da ponta Quer levar lá? Não precisa É Vamos levar aqui, ó Ela já tá pronta Posso desligar aqui, né? Pode Pronto Ótimo, Regina Ah, né? Isso Se quiser, pessoal Coloca pimenta Eu trouxe também pimenta É que eu não coloco Tem gente que não come, né? Pimenta e tal E aí, ó Aqui eu vou pegar aquela outra aqui Essa outra aqui Eu assei aqui, ó, Regina Inclusive o Ocimar viu Tchule É Quantidade de comida Ó, ó essa outra, ó Ó, peraí Aqui não tem pedido Ai, você tá com a mão Com luva Nossa, as duas estão lindas Ó, ela vai ficar, ó Ela vai desmanchando Ó Não é que sai mesmo? Sai inteirinho Ai, eu vou levar pra agata Posso levar? Pode Ela come? Um pra agata Mas ela só morde, né? Ela só morde, né? Não, mas é minha cachorra, né? Eu sei, eu vejo Eu vejo Perdão Eu vejo as duas É, vou levar pra agata e patina Posso? Pô, claro Vou levar pra agata e patina Então, a de ripa Ela sai um osso desse tamanho Nossa senhora Um osso enorme Nossa, ganhou o final de semana Mas ela não vai Ela só vai me morder? Eu vejo as duas Mas qual o problema? De frango é que não pode? Ela pode A de frango não pode Mas é só morde, né? Só morde Será que eu tô agora enganada? Agora fiquei duro Toma cuidado, né, Regina? Não sei, cachorro Eu não sei O meu eu não Você não dá? Não Pecado Não, mas ele tá com 15 anos O dente dele A Tina também tá com 15 anos Se ele comer os dentes dele Ele vai ter que fazer implante Ô, Frantio, olha Isso é pra restaurante Em casa é assim Também fica bom Fica ótimo Olha como sai, Regina Olha Não, eu tô encantada Ó, fantástico Frantio, eu tô encantada Ó Olha aqui, ó Na hora que a gente cortar Isso daqui dá pra quantas pessoas? Porque é uma comida forte É, na verdade é assim, né Você tem que cortar ela aqui Onde tá a costelinha, né Então, ó Ó, que maravilha Nossa, que linda, Frantio Peraí, vamos pôr no pratinho Nossa, ela desmancha, ó Cadê o pratinho? Sumiu Vamos pegar aqui, ó Pratinho tá onde, meu amor? Ai, tem o pratinho aqui Ah, tem? Ah, é, nós temos o reserva Você não soube, Regina Quebrou todos os pratos Você tá brincando É, a mala caiu Pá Sua mala? É, no estacionamento aqui Com toda a louça? Toda a louça Você tava chegando ou indo embora? Eu tava chegando Frantio E quando isso? Foi, faz umas duas semanas É, a gente falou que quebrou Aí a gente conseguiu repor Graças a Deus Mas perdeu, né? Quebrou? Quebrou aquele lá no... Que pecado Agora, olha essa Olha isso daqui, Frantio Olha, fica maravilhoso Deixa a gente curtir isso Olha Olha, e aí O que que eu fiz? Eu peguei... Olha a cebola aqui, ó Do jeito que você falou Que delícia É, ó A cebola e os alhos Os pedaços dos alhos, ó Ah Ó O alho que você come Fica fantástico É que a Regina vai apresentar O programa Comer o alho Não sei, né? O que que tem? Apesar que não fica Com um mau alito, não Quando você assa ele Ele não fica aquele Sabe? Não fica Não, eu... Sabe o que que eu faço? Eu dou uma sardinha rápida Vou escovar os dentes Ninguém vai nem perceber Ah, sim É, ó Uma boa ideia Mas eu comi E não fica, né? Com... Com o alho Gente, que linda Essa carne, Frantio Não, fica fantástico Maravilhoso Ó E, ó Essa aqui, ó A gente já tirou Vai partir todas É, vamos partir Exagerado de comida Não, mas você não sabe Já tem encomenda, já O Ivo já pediu Já... O Ivo? Nem sabia que ele comia essas coisas O Ivo? Nossa senhora O Ivo já comeu um pão de linguiça Já... Inteiro? Inteiro Hoje? É, o Ivo Nossa senhora Olha... Olha, não, pera Frantio, olha que coisa linda Maravilhoso Ó Arrasou, Frantio E ela fica suculenta, ó Tem, a delícia Hum Maravilhoso Na minha casa acompanha o que? Um arroz branco? Eu acho que fica legal com o arroz Só com o arroz, eu acho que já tá bom Eu também Mas uma massinha, também fica legal Eu vou passar no rodízio esse fim de semana Eu vou passar, ó É porque eu... Começou exagerado Eu comprei um monte de costela, né? Agora dá Agora eu vou passar a costela também, né? Delícia Sorte de quem for no rodízio Nos encontramos na mesa, então? Sim, Regina Tia, Arthur, Gustavo, você e eu Tá Perfeito? Então vai dar cinco, é isso? Isso, exatamente Tá, então cinco pedaços Vou cortar cinco pedaços Mas não precisa ajudar Ah, você não deu nenhum bilhete, Regina Santíssima Trindade Olha, monte, se der, né? Santíssima Trindade Santíssima Trindade Não li um bilhete Ai, que belezinha Para, Regina Vou, Pato Ah, tá aqui a cartinha Perdão Pelo menos alguns Enquanto você parte aí Pode ser? Pode ficar Voltando Oi, Regina A vida... Ai, que lindo A vida nos ensina a fazer bom uso do tempo Enquanto o tempo Nos ensina a valorizar a vida Assista o seu programa Sempre que posso, gosto muito Beijos, Gabriele Linda frase Dezessete de... Catorze de julho Ela foi na sua cantina Muito obrigada, Gabriele Concordo com essa frase Muito Nossa, a Flavinha que tá organizando isso Olha que belezinha É Cada um no enveló Toda meu amor Tudo bem, Fortuny? E aí? E aí? E aí? E aí? Deu zebra, é? Não deu ainda Não, mas tá tranquilo, ó Olha que coisa linda, ó Maravilhoso Regina, eu e minha mãe Olha que coisa linda Eu e minha mãe Estivemos na padaria com o Franchule E fomos muito bem recebidos Beijos para todos do programa Leonardo Oliveira e Maria Aparecida 24 de julho Foi levar a mãe Pra almoçar fora Eles levam, né? Vamos lá Eu acho Um máximo Levar a mãe pra almoçar fora Levar a avó pra passear O vô também Esse é pra Regiane Regiane Um abraço da turma da faculdade Da terceira idade do Brooklyn Campo Belo Separar pra entregar pra ela Isso É que eu recebo Eu nem leio Tá certíssimo Eu também não ia ler, sabia? É, não é pra mim, né? Estive na cantina do Franchule No dia 28 de julho Agora de 2019 Com a minha família Letícia José Rosângela Foi tudo maravilhoso Comemoramos o meu aniversário E da Rosângela Beijos para a Regiane Franchule Ela foi lá no dia 28 de julho Voltaremos em breve Com mais amigos e familiares Sejam bem-vindos Sempre Ô, o da Regiane Tá aqui separadinho, viu? Arthur Mais esse Querido Franchule Tudo que estava aqui, viu, Fran? Tá Tinha todas as... O que estava aqui eu li Ah, nossa Mas tem mais, viu? Tem mais Aí a gente vai lendo Pessoal, então eu pedi Desculpa que depois a gente traz Senão... Aos pouquinhos Eu levo bronca Aos pouquinhos Mostarda hoje Como que é? Mostarda Mostarda Ele veio ketchup, né? Mostarda Porque ele é carioca, né? Ele é super Eu aprendi tudo que eu sei com a Anitta Dez dela Dez 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 Tem horas lá A jogada E o pessoal Se sujeita Adoro quando ela faz esses vídeos Eu gostei do potinho vazio do lado Não sei se alguém prestou atenção É, eu reparei Ninguém reparou Ninguém reparou Não, era um... Parecia um iogurte Alguma coisa vazio do lado Assim no criado mudo Com a colherinha e tudo Ah, eu acho que era açaí Porque nos vídeos pra frente Ela tava tomando açaí Ah, é? Bom apetite, gente Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Que dois táticos Nossa, tá que se mexe Um pedacinho de carne Ah, então É um negocinho pequeno Não precisa de faca Olha aqui Maravilhoso Tive sentido um pouco Dos Flintstones Tem uma referência Tem uma referência Tem uma referência Inspirado, hein? Isso foi o elogio, viu, Francisco? Não, mas eu entendi Maravilhoso É muito bom Ficou bom Nossa Pessoal, pode fazer Olha É show Um erro que muita gente comete com costela Normalmente fica muito salgado Vocês já foram em restaurantes que a costela fica muito salgada? O que que acontece? Isso que eu ia perguntar Por quê? Vem muito? Vem muito salgada É verdade A resposta mais óbvia É verdade Açúcar que não foi, né? Tem que ver Já tem toda razão pra você Eu já posso ir embora, então Não, não Obrigado Foi um prazer Eu vou pegar um negocinho e comer fora Eu pego um prati e vai, né? Tchau, Gu Tchau, foi bom te conhecer Mentira, eu vou comer Não Não, na verdade eu quis me expressar Talvez saiu de um modo meu Imagina Mas é que realmente é colocar Sabe o que eu acho que faz a diferença? O sal grosso O sal grosso Tá tão gostoso Porque também tem uma coisa, Regi Se você não colocar a quantidade Fica sem gosto Fica sem gosto de nada A carne sem sal, nossa Bom, pelo menos Nada Não, com certeza Uma dúvida Você coloca dos dois lados, né, Lando? Dos dois lados Dos dois lados Porque tem gente que às vezes põe só de um Mas o sal grosso O sal grosso, né? Mas coloca o azeite Porque o azeite, ele adere Ou manteiga Aí faz penetrar, assim, né? Isso, aí você faz furinho Por isso que você faz Então, ela fica Na hora de você A gente fez uns cortes dela, né? Mas você fazendo esses cortes Ela penetra na carne toda E você só fez de um lado os cortes, né? E fiz no outro só um furinho, assim, com a faca Esse temperinho que fica por cima também é maravilhoso, hein? Mas você cozinha, Gustavo Brown? Olha Eu vou convidar você, Tutu Um dia pra ir na minha casa Você vai ver Por que que eu cozinho? Por que só ele? É, porque eu entendi também Vocês comem muito, gente Pelo amor de Deus O Arthur come pouco É Olha lá, o prato dele tá cheio ainda É, o meu já tá Verdade O meu tá indo Ah, mas o meu tá indo mesmo Não, tá mesmo É, Leitor E você não sabe gostar Tem que comer Sabe o que acontece? Se sobra um pouquinho A pessoa fala Ah, Lívia, Lívia, todo mundo joga fora Não joga nada fora É uma coisa que não faz é jogar fora Não joga nada fora Todo mundo come Agora, em casa, se sobrar Na... Você fez demais E sobrou na assadeira Isso daqui, desfiadinho com pão Hum, é verdade Ou então faz tipo de carne louca É verdade Aí você pega Finalzinho da tarde Ou no dia seguinte A Regina mandou bem agora Sabe o que você faz? Coloca na geladeira de cia Nossa senhora Pega a cebola E faz a carne louca Cresce a carne louca de costela Nossa Olha que delícia, hein Essa é uma receita fantástica também Vamos fazer no próximo programa? Vamos fazer hoje? Vamos É só na hora que vocês vão lá A gente já alicia Isso Coloca a cebola crua Já faz ali Já faz outra receita Antipasto de? Esse é o patê de azeitona Lá Ali é o de alho Aqui Opa Esse é a berinjela caponata Caponata Ali é a costela que a gente está comendo? Ali Ah, então, ó, Regina, aqui, ó Sabe como é que eu comi em casa? Não Com esse patêzinho Do que que é esse patêzinho? Esse aqui eu misturei O de azeitona com o de alho Aí você pega a carninha e puff Já vou pegar Dá uma chuchada Ali é o pão de quatro queijos E o pão de berinjela com provolone Ah Aí os crustules Gostoso, hein E canoles Bolo de milho Bolo de milho Canole Canole Quantos pratos? E o suco? Doze Suco é do quê? Suco eu não posso falar o nome, mas... Não, mas o sabor da fruta Malacujá Errou, laranja Ah, laranja Deu brincadeira Malacujá Malacujá Nossa, igual o dia que eu comi o doce, lembra? Ah, que bom que vocês lembram Ah, eu lembro E a chefe falou umas dez vezes que não era Doce você come todo dia Não Ah, de uma fruta e era outra Ah, é verdade Nossa E a chefe falou E a chefe falava... Acho que era morango, né? Não, mas não é isso De cereja Ela falou, Regina, não é esse o sabor, é outro sabor Eu falava, ah... E por que que ninguém fala nada? Ela falou, mas eu tô falando Essa semana eu vim na quarta-feira É, amigão É, amigão Não, mas é comigo também, já é direto, né? Assim, essas coisas... Diga, Gustavo Essa semana eu vim na quarta-feira e tava comendo Tava comendo... Essa semana você não veio na quarta-feira Eu tava aqui... Vim na quarta-feira Tá que nem o negócio da fruta Tô falando que vim E aí meu personal mandou uma foto da televisão Falou assim, não é pra você comer isso Você tá comendo carboidrato, você tá comendo fora de hora Tá comendo bravo comigo, gente Não, mas eu tô trabalhando Eu falei, exatamente Não é fora de hora, a hora de comer é quando estamos à mesa Estamos à mesa, é hora de comer Feliz, também respondi a mesma coisa E é isso Obrigado, viu? Pronto, vou fazer mais um pedaço só com a costela Porque assim, não consegui pegar Muito gostoso E ir pro macarrão Porque a costela é muito saborosa Em casa eu faria só com arroz Ou uma farofinha Também, eu acho que fica... Costela do Francho Orna, né? Maravilhosa Maravilhosa E quando tá muito saboroso, mas muito saboroso O que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço Saudades que eu tava Opa, eu também E todos vocês Disso daqui tudo Aqui, essa bagunça que eu faço aqui O pessoal aí Falei, eu vou te atrapalhar Eu sou mesmo E tá dando certo Isso aqui É mais importante Eu tava com tantas saudades Que essa semana toda Não sei se vocês notaram Em todos mais um pedaço Eu vou abraçar Mastigando ainda A perda é cheia Voltou com fome Saudades 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 Eu nunca fui pra Portugal Mas come bem lá, né? Come bem, super bem Eu nunca fui Super bem Agora tem que esperar, né? Abaixar o euro Não deixa nada a desejar pra gente É? Tanto Portugal quanto Espanha É, não deixa nada a desejar A Espanha eu tive lá, né? Você foi pra Barcelona, né? Maravilhoso, né? Você comeu aquela tábua de peixe lá? No Mercadão É que é muito grande Eu comi tudo que eu podia Fui no Museu do Ramon Você foi? Não, mas o Museu do Ramon em Barcelona Em Barcelona Eu vim em Madrid Em Madrid, perdão Madrid, é Madrid Fui lá É parente da minha mãe A dona Você tá brincando Com todas? O Ramon? Quem é o Ramon? Na verdade, assim Ela é parente, mas não tem contato O pessoal vai ser É que nem a minha avó Chamava Carmelita Matarazzo Só que é do lado pobre, né? Sempre tem, né? Ficou pro lado de lá Ficou pro lado de lá Sempre tem Faz parte O Museu do Ramon não tem parede Não é, Regina? É tudo presunto cru Não, é uma coisa É espetacular É maravilhoso Franciuli está no Instagram como Franciuli14 Ele é proprietário da cantina e padaria 14 de Júlio Telefone do estabelecimento 11 3105 3215 A cantina fica no coração da Bela Vista Na rua 14 de Júlio 76 E a padaria do ladinho Na rua 14 de Júlio 92 E o Franciuli vai explicar pra gente Como que tudo aquilo funciona Então, pessoal Primeiro agradecer Vocês todos Que estão assistindo a gente Nós temos a padaria e a cantina Que são situadas na rua 14 de Júlio Número 76 e 90 Tem o estacionamento ao lado Nós temos na cantina O rodízio de massas Que não é só massas Tem antipastos Vem carnes Joelho de porco Pernil Porpetinha Frango na champanhe E vai passando também as massas na mesa E, bom, enfim E a padaria tem vários produtos lá Você precisa ir lá também conhecer Eu quero Depois que você falou da champanhe Desde um pouco de lado Eu fico na champanhe O que ele falou da champanhe? É frango na champanhe É champanhe Aí o telefone, pessoal É 3105-3215 Liga lá Que o pessoal tá Tá apto a atendê-los Né? É apto a atendê-los Chega E aí se você quiser fazer reserva Faço E estão todos convidados lá Pra vir lá e curtir a vida Que ela é rápida E precisa ser comemorada Franto Julio Você tá com a bochechinha vermelhinha Vermelhinha? Quer ver? Tá coradinho Tá coradinho Tá rubicundo Tá rubicundo Quer ver? Pera aí Vai fechar você Olha Olha lá A professora maluquinha dizia Do Ziraldo Rubicundo Pode ser a pressão Para Vamos fazer um brinde Vai ser um brinde Vou fazer um brinde Eu quero ver o que quer Brinde de canole Isso Brinde de canole Quem puxa Uma semana abençoada Como esta foi Amém Doce de leite Você põe de propósito? Põe Quer? O meu é de baunilha Troca Você quer? Eu gosto de chocolate Faz um câmbio Dá um beijo pra todo mundo Que fala pra mim Você cobe, cobe, cobe Não engorda Engorda sim, turma Viu? Obrigado Mas obrigado pelo não engorda Mas obrigado pelo engorda Quero um pedacinho Pode Pode Esse bolo de milho E essa canela em cima É novidade, hein? Tá bom, não põe muito Olha, eu vou confessar Eu sou uma pessoa que eu falo E eu gosto de falar Sabe quem me ajudou a montar tudo isso? Aqui, ó Use esse A Pathy A nossa Pathy aqui? É, ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Ela me ajudou a fazer essas decorações Esse bolinho de milho? Não Nossa Gente, vocês não vão no bolo de milho? Obrigada Vocês estão de dieta? Eu tô Eu não tô, não Tô mesmo Por quê? Porque eu tenho que fazer a cirurgia daqui um mês E o doutor de boner Tá brincando Eu tenho que espagrecer Boa Ah, se vai dar um doutor de boner? Você vai fazer a cirurgia? É Daqui um mês e pouco Ele falou que eu tinha que perder uns quilos Aí eu tô tomando até uns veneno Pra ir Cirurgia séria? Pra esmagrecer Hã? Cirurgia séria? Não, não, não Graças a Deus É de hérnia Pra ela não estourar É de umbilical Então ele quer retirar antes de Cuidado do doutor de boner Ah, mas eu fui lá Você não vai desarrar comigo? Não é, mas eu Mas o meu é no umbigo de cima Parece que o povo desse programa gosta de ter história com o de boner O que é que ele fez? O que é que ele fez? E marcou mais um Eu falei Doutor Liboli Você tá me atendendo muito mal Eu não volto mais Três cirurgias mesmo O que é cirurgia que você fez? Ah, não posso contar Fui muito maltratado Não, gente Cirurgias específicas do doutor Liboli De maltratado Especialidade dele É, essa é a cidade dele Chorei de rir Tá com vontade de conhecer o doutor Liboli? Eu tô pensando o que é que eu posso criar Você não sabe Ele joga tênis Ele faz botox Eu quero saber Não, ele mexe em quantas partes do corpo? É, do intestino É daqui Da, aqui Todo sistema digestivo Gestivo Ele instala o dedo Do começo Você sabe o que ele fez comigo? O que ele fez com você? Não, o melhor Pera, pera É o sistema digestivo do começo Ao fim Ao final O intestino Não pode falar isso, Regina Mas vai, o que ele fez? É importante falar sobre a saúde, sim E a gente consegue fazer O doutor Liboli é um profissional muito sério Mas ele estala os dedos Está nos dedos Ele estala os dedos E pior que o dia que ele foi fazer o exame em mim Um dia antes ele jogou tênis Depois ele me contou E o que que isso muda? O que muda? A mão dele tava toda inflamada Toda inchada Caralho Ótimo Ele parece o Bernan Catani Os dedos desse tamanho Mandar um abraço do doutor Liboli Salvou a minha vida Salvou a vida do Bernan De doutor Libani Um abraço Mas você sabe que ele salvou a vida do meu irmão Meu irmão teve uma úlcera supurada Tava com a hemoglobina 13 E o certo é T14 Ele internou meu irmão E fez Salvou Ele é fantástico Fez transfusão de sangue Obrigada mesmo Salva de palmas O doutor Liboli Força Um dia dessa você passa O que? Eu te falei O meu é o bim Com esse impulso Eu tô com o pezinho Eu tô com o pezinho fora Aí eu volto Eu tô com o pezinho fora Aí eu volto Então será que quer? A tia ficou um ano tirando sarro de mim Chegou a vez Eu preciso ir Vamos Eu preciso ir Essa é prática É rapidinha Fica todo mundo Não Fica todo mundo Fica Francholi Vai ter negócio do sósia Eu já vi a Xuxa aí já Ai eu falei Meu Deus do céu Ela que eu encontrei É que eu pensei que era Ela que eu encontrei Já que falou Nossa mas é idêntica Ela que eu encontrei idêntica Idêntica Tomei um susto Eu saí do camarim Falei a Xuxa Não mas eu tomei um susto mesmo Eu falei é a Xuxa mesmo É a Xuxa Fiquei 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 Fiquei